Qual o maior motivo de briga entre vocês? Porque vocês se dão muito bem. Eu da Cimária? É, mas como todo irmão briga, né? É que nós somos irmãs, porém muito diferente uma da outra. Muito? É o oposto? É o oposto total. A gente é muito diferente, gente. É muito, mas é muito assim, é muito louco olhar uma pra outra assim. É. De gênio, de jeito de ser, tudo é muito diferente. Eu e a Cimária. A gente, quando era menina, a gente brigava, brigava muito por roupa. E depois que a gente cresceu, ela não gosta que eu tenha ciúmes, né? Aí a briga é por causa disso. Mas aí melhorou porque eu disse, não, agora eu vou ter que deixar sua vida, né, bicho? Não tem jeito, não tem sentido eu ficar pegando o seu pé. Exatamente. É. Isso aqui passava o cabelo com ferro? Sim. A chapinha dele, a chapinha dela era ferro. Aqui em São Paulo, né? Quando vocês moraram lá em Vila Maré com a mãe de vocês, né? Ah, ferro. Deita na tábua assim, ó. Passava só pra dar uma beijada. Ficava ótimo, cheiroso. Agora tem cabeleireiro, né, mano? Na hora que quer, agora é diferente. É, agora tem sushi de graça. Tem sushi de graça, né, mano? Tudo, as coisas melhoram, né? O sucesso é bom, é até bom. Mas às vezes tu faz questão de fazer a tua maquiagem, né? Eu faço minhas maquiagens bastante. Tu gosta, né? É difícil a gente chamar alguém pra fazer. Maquiagem tu gosta? Tu sempre gostou, né? Gosto, gosto, gosto. Ah, me meto até pintar meu cabelo também. Fazer esse clareamento aqui do cabelo, sozinha dentro do banheiro. Tu mesmo? É. Cego? É, eu sou doida. Não, isso aí eu não tenho coragem não. Passa. Isso aí eu não tenho coragem não. Porra, meu cabelo, passa tudo. Tá, vamos lá. Tu queria pergunta quente, que tu gosta. Eu sei que tu gosta. Pô, de casa também gosto. O quê? Qual é a posição que tu mais gosta? Oi, tudo bem contigo? Tu não queria pergunta quente? Apimentada? Eu deixei agora... Ô, moleque, um monte de homem desse aqui atrás, a gente vai lá. Eu deixei. Eu deixei. Um monte de homem desse aqui vai dizer, ah, meu filho, eu gosto de dar assim. E ainda, deixa eu falar uma coisa. A gente quando que eles não estão aqui, né? E eu deixei ela de um jeito que o Cacá deixa de vez em quando. Mulher, sabe como é que o cachorro anda? Aham. Um gato. Aham. É daquele poder. Vai ser legal o Cacá vendo isso, hein? Ai, meu Deus do céu. O Cacá já... O Cacá dá mal valor. O Cacá é brincar. É, mas o Cacá, uma vez ele falou assim, ó, vocês duas juntas ao vivo não presta não. É perigoso. Tu lembra que o Cacá já falou isso uma vez? Mas a gente tá até tranquila. Tá, tô achando muito papo com a família. Tá muito papo com a família. Tem uma desviadinha. Mas, gente, a gente se conhece há 15 anos. Então, a Simone, muitas etapas da gente já viver sem uma da outra, né, amiga? Assim, há 15 não, há 10, eu acredito. Eu tô falando 15, 15 é o Bruno, eu tô ficando doida. Mas tem uns 10 anos, 6 anos só aqui, do tempo, né, da carreira de vocês. E mais que isso lá de Manaus, porque era da época do forró do moído. Um forró do moído antes da primeira gravidez da Simária. É. Quantos anos já tem, Agil? Agil, é, 10. 10 anos, ó. Eu conheci a Simária antes da gravidez da Agil, então tem mais de 10 anos mesmo. Exatamente. Né, então assim, é, é muita coisa, minha filha. Mas, essa, mas essa aqui, ó, isso aqui era safadinha quando era adolescente. Outro, ah, sim, meu amor. Mais do que, a Simária era mais tranquila e ela era mais safadinha. É. Gostava daquela salada de fruta, não gostava? Não, não era salada de fruta. Era, 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 eu não sei nem qual é a fruta. Mas, é, eu gostava de beijar bastante, amiga. Gostava. Ah, como eu gostava de beijar. Eu não perdia tempo. Eu beijava um aqui e depois, ficava, né, aquela onda de ficar. Eu não ia para os órgãos. Pus finalmente. É, mas eu beijava. Ai, como eu dava valor beijar. Ixi, meu Deus do céu. Era legal demais. Aproveitei, viu? É, a Simária já era mais tranquila, né? A Simária sempre foi tranquila. A Simária, é engraçado, porque a Simária, ela gosta dessas roupas sensuais. Mas, no normal, ela é mole, mole, mole. É, ela é tranquilaça mesmo. Não, zoa. Mas, então tu namorou mais que ela? Eu namorei mais do que ela. Muito mais, amiga. Muito mais? Ô, gente, muito mais. E ela não clicava com isso? Ela me chamava de galinha. Simônio, tu tem que deixar de ser galinha. É, é. Não tem que deixar de ser galinha, mulher. Tu acabou de beijar um. Tem duas horas que o menino foi embora e já tá beijando o outro. Eu tô vivendo. Tu traiu alguma vez, algum namorado? Traí, não. Mas beijar um bocado. É. Quer dizer, eu não sei se eu sou traí. Pensa bem aí. Não, não sei se eu sou traí, não. Não, né? Mas tu já foi traída? Eu sei, tu é demais. Sério? Sabendo o que era. É, a gente descobriu um bocado de traição. Sério? É. Meu último casamento foi chifre. Tem o povo, quem conhece, quem me segue. Meu ex-marido. Foi por conta do chifre. Eu me separei. Mas aí não chegou a ter filho, nada, né? Graças a Deus, tá amarrado. Ex-namorados. É, amor, vários. Mas por que assim, por causa da carreira? Porque viaja muito. E viaja muito no fim de semana. É porque... O homem é safado mesmo, sei lá. É... Para o homem ser organizado, ele precisa ser muito temente a Deus, amar a família e querer viver uma vida reta em Cristo. E quando você encontra isso, meu amor, agarra o seu. É, é isso mesmo. Não é o homem que é assim, não é? Hoje eu vivo uma vida tranquila. Eu tenho meu marido, minha família e ele é muito temente a Deus e ama muito. Então eu vivo uma outra realidade, né? Mas no meu passado, na minha adolescência, dos ficantes que eu tive na vida, dos namorados que eu tive na vida, todos eu descobri que eu leio rechifre. É mesmo? É assim. Mas eu acredito que isso influencia muito. Fim de semana, viajando, trabalhando, não dando assistência. Minha amiga, a carne é da gente, se a gente quiser trair, a gente trai, se não quiser não trai. É. Quem manda é nós. Mesmo... Mas, ó, nós mulheres, a gente olha e acha bonito. Agora a gente não vai... Tem aquela história, o passarinho vai voar. Você não pode deixar fazer nenhum. Você vai ver, você vai achar bonito. Que é um bonito. É bonito mesmo, pronto, acabou. Agora você não vai ficar dando bobeira pra dar brecha, pra daqui a pouco começar a olhar, pra daqui a pouco começar uma conversa, daqui a pouco o telefone. Não vai, bicho. Porque daí o negócio fica sério. Então você tem que saber disso. É, e tá aí, e tá aí. E quem manda é você. Não trai porque quer. É, exatamente. E tá aí, é toda hora. Por isso que você fala, né? Tentação rola de todos os lados. Quando coloca Deus... Do homem e da paz da mulher. Então vigiar é bom. Relacionamento pra estar certo, tem que ter Deus no comando, né? No controle. É, e tem que vigiar, vigiar. Vigiar muito, né? Vigiar e orais. Tentação rola. Tentação rola. Tentação rola. O que é isso?